E aí galera, tudo bom? Sou o cantor Gil Dens Araújo Fazer mais um vídeo aqui pra vocês Vou fazer aqui um grande sucesso de Amado Batista Tum tum de saudade, essa é apaixonada hein? Espero que vocês gostem, se gostar deixe seu like e compartilhe, tá bom? Vamos lá! As vezes a minha cabeça parece faltar parafusos Estão me chamando de louca É você que está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Não sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até escuta aqui meu coração Bate tum 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 de saudade Doido querendo você Me trazer esse amor Arrancar minha dor Suave ferida Bate tum 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 de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu É você, minha vida As vezes a minha cabeça parece faltar parafusos Estão me chamando de louca Estão me chamando de louco Estão me chamando de louco É você que está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Quem vê meu olhar tão distante Não sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até escuta aqui meu coração Ah, 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 ah Bate tum 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 de saudade Doido querendo você Me trazer esse amor Arrancar minha dor Suave ferida Bate tum 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 de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu É você, minha vida Show! Joutense Raújo! Show! Deixe seu like e compartilhe, tá bom galera?